Eu acho que todo mundo sabe que o hábito de fazer assim com o celular o tempo todo é extremamente prejudicial pra gente, né? De ficar ali entrando no TikTok, no Instagram, no YouTube, em momentos de descanso ou não, até mesmo no meio do trabalho, no meio do estudo, e ficar buscando aquele... aquela dopamina rápida, aquele prazer imediato. Eu também faço isso e faço isso muito. E há um bom tempo isso tá me irritando bastante, sabe? A cada momento que eu pegava o meu celular, mesmo sem nem perceber, com o celular na mão, ainda mais eu que trabalho com isso, abria o TikTok, abria os vídeos curtos em geral, e eu me sentia uma completa inútil, porque eu queria tentar parar de usar aquilo, mas continuava a todo momento, arrastando a tela, arrastando a tela. Quando eu caía por mim, eu falava, não, calma, espera só eu terminar esse vídeo aqui, e aí eu já saio daqui. E ficava mais um vídeo, e mais um vídeo, e mais um vídeo. Isso aí, horas jogadas no lixo. E após as horas jogadas no lixo, eu me culpava e falava, Tawani, quando você vai parar de fazer isso e voltar a fazer aquilo que você precisa fazer? Bom dia, minha senhora e minha senhora, meu nome é Tawani Rocha, e vou estar no canal Loucuras da História, o canal no qual você encontra muita fofoca de gente... E hoje, a fofoca vai ser minha, e a loucura da história também. Eu percebi há muito tempo que eu realmente estava nesse limbo, de ficar buscando esse prazer imediato, mas por mais que eu percebesse, eu não tinha muito o que fazer, sabe? Eu tentei de tudo. Eu tentei pegar meu celular e colocar um bloqueio nessa tela, eu tentei colocar uma paper dizendo assim, saia daqui e vá fazer coisa útil. Eu tentei deixar o celular do outro lado, mas quando eu via, eu voltava para o mesmo limbo, fazendo a mesma coisa. E o que me salvou e o que está me salvando é a leitura. Mas eu não lia, não gostava de ler, não é que não gostava, não tinha esse hábito relativamente, não pegava um livro para ler, até porque a questão de estar ali naquele prazer imediato me consumia e me consome ainda em muitos momentos. Só que, gente, eu vejo uma... eu não vou nem falar uma geração, porque todos estão assim. A minha geração, a sua geração, a minha mãe, enfim. Grande parte das pessoas que possuem esse aparelho estão simplesmente buscando esse prazer e acabando com os seus próprios dias. Você acha mesmo? Pensa aqui comigo. Pensa o que você assistiu na terça-feira, na primeira terça-feira desse mês. Muito provavelmente você não vai lembrar. Porque foram pequenos prazeres bobos. E não que seja extremamente inútil. Tem muita coisa boa ali. Só que tem um problema. Um problema que as outras coisas que a gente vai lembrar, a gente está achando de lado. Então passear com o cachorro, ficar com o seu companheiro, com a sua companheira, ler um livro interessante, assistir um filme que foi aclamado pela crítica, passear a pé, ir à igreja, caso você tenha alguma religião, fazer um artesanato, tirar fotos, tudo isso vai ficando de lado. E a gente vai preenchendo o nosso dia a dia com influenciadores e com criadores que também estão preenchendo os dias deles buscando criar coisa pra você se entreter. Muitas vezes nem eles estão vivendo a própria vida. E eu vejo isso com muito problemático. Mas voltando, eu estava nessa luta muito forte pra buscar alguma coisa que me tirasse dessa roda de hamster mesmo. Porque estava me prejudicando, me deixando chateada e prejudicando também o meu trabalho. Porque se eu estou ali, ficando duas, três horas, girando o meu feed, como que eu vou focar pra estudar alguma coisa do meu trabalho? Não vai acontecer. Então, depois de tudo isso, gente, depois de buscar um milhão de coisas, eu pensei assim, cara, eu preciso substituir isso, que é um hábito que o meu cérebro considera como gostoso, como apetitoso, como um prazer interessante ali pra mim, e substituir por outra coisa que seja realmente prazerosa. E eu tentei algumas coisas, como música, cantar, brincar com a minha cachorrinha, nada deu certo. Mas aí eu falei, cara, vou fazer uma coisa diferente. Vou pegar um livro modinha e vou ler esse livro modinha. Se tem um monte de gente lendo, alguma coisa é boa nesse negócio. E assim, há muito tempo eu não leio com muita facilidade, porque por muito tempo, o único livro que eu estava querendo pegar eram livros de autoajuda, eram livros de história mesmo, alguns livros mais maçantes, que eu só lia quando era obrigada mesmo. Então, não era algo prazeroso há muito tempo. E eu nunca fui uma leitora tão assídua assim. Então, a partir do momento que eu comprei esse livro, vou até mostrar aqui pra vocês, eu comprei esse aqui, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. A minha vida mudou assim, mudou real. Além desse livro ser incrível, maravilhoso, tem resenha no Instagram, no TikTok sobre ele. Ele me abriu um mundo de possibilidades que eu não tinha. O livro, literatura, ficção, traz pra gente aquilo que o humano gosta, que é ouvir história dos outros, que é imaginar, que é sair da sua própria realidade. só que de uma forma muito mais lucrativa. E por que eu falo de forma lucrativa? É porque quando a gente entra num livro, no caso aqui, o primeiro que eu li nesse processo de me desintoxicar das redes sociais, foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aí ele me fez o quê? Refletir e pensar como era essa personagem? Como eram os maridos? Como era a Hollywood dos anos 50 e 70? Isso a gente exercita o nosso cérebro, a imaginação e a criatividade. Depois disso, tem vários outros que foram lidos, né? Então depois eu li O É Assim Que Acaba, que também é um livro que é um livro super modinha, maravilhoso. Aí veio Antes de Café Esfri também, que eu não gostei muito não, tá? Dou um seis aí. Mas é um livro legal também. Depois veio Esse Calhamaço aqui da Dark Side, que é o Cruel. Depois veio A Garota do Lago, que não tá aqui porque eu emprestei minha sogra. Depois veio Daisy Jones. E agora eu tô finalizando aqui o É Assim Que Começa. Nossa, tal, mas todos esses livros são livros de entretenimento, não é um livro de você aprender efetivamente. Sim, sim. E é essa função. O Cruel, na verdade, ele faz parte da loucura, eu fiz conteúdo com ele, mas os outros não. Eles são livros simplesmente pra eu ter um entretenimento. E por que eles são assim? E eu já comprei outros, então pra chegar outros, e realmente virou o meu hobby e eu não quero que isso saia jamais da minha vida, é porque é o entretenimento de qualidade. É aquele que meu cérebro funciona, eu tô ativa, eu ganho vocabulário e eu me divirto. A literatura, a ficção, tá trazendo pra mim uma forma de cura mesmo. Olha que frase de papo cirandeira, né? Mas algo de cura mesmo, algo pra me trazer pro momento presente. E eu tô pra terminar, o canal é assim que começa. E aqui, não vamos conversar sobre qualidade de leitura e tudo mais. Isso aí, gente, quando eu tiver avançada nessa caminhada, um dia a gente vai falar sobre isso. Aqui é puramente o entretenimento e a emoção, o despertar de emoção. Então falta um pouquinho pra eu terminar ele e eu tô assim, eu tô trabalhando e tal. Nossa, não vejo a hora de chegar a noite pra eu comentar e ler, pra eu ver o final da história. E isso é muito gostoso, isso é muito bom. Pra você que quer apoiar o canal, lembra que agora nós temos o Apoia-se, apoiando com a partir de R$10,00 por mês. Você apoia o canal pra gente crescer cada vez mais, atingir mais pessoas e também melhorar o conteúdo, é claro. E apoiando, você ganha por semana três conteúdos proibidões, porque o nosso Apoia-se se chama Proibidões da Loucuras. O que é isso, Tawani? O que é isso, Tawani? Os conteúdos proibidões são conteúdos históricos que eu não posso sair cantando, contando aos quatro ventos aí. Eles são pra pessoa maior de idade. Então envolve sexualidade, envolve crimes, envolve coisas assim um pouquinho mais pesadas, mas muito divertidas, aquela pegada Loucuras da História. É só acessar apoia.se barra Loucuras da História. Pode cancelar quando você quiser, eu te espero lá. Esse vídeo, ele é pra quê? Ele é pra trazer pra você, presta atenção, sabe? Esses momentos que você tá jogando fora mesmo, você está jogando fora horas da sua vida, minutos da sua vida, utilizando as redes sociais de forma leviana. Vendo uma dancinha aqui, vendo uma piadinha aqui, vendo uma trend ali, vendo uma popoca ali, e quando você vê, sua vida tá esvaindo. Anos seus jogados fora. Anos. E daqui 10 anos, você vai querer de volta essas horas. Daqui 50 anos, você vai querer essas horas de volta. Essas horas que você não usou como deveria. Ah, então eu nunca mais vou acessar, não vou nem ver seu conteúdo. Não, não é isso. Você vai acessar, você vai ver, você vai postar, você vai criar conteúdo também. Sou super a favor disso. Mas você também vai caminhar, olhar lá fora, brincar com a terra, trabalhar com diligência, focado no seu trabalho, agradecendo por aquele trabalho. Brincar com o seu cachorro que tá cheio de energia. Olhar pro seu filho que tá crescendo. Olhar pro seu relacionamento que pode tá morno, que pode tá sem cuidado. A vida pede cuidado. A vida pede cuidado. A cada ponto, ela pede cuidado. E a gente deixa. Deixa acontecer. Ela vai tendo sua auto-manutenção. Mas não existe. A vida não tem auto-manutenção. A gente precisa ter de olho o tempo todo. E é uma cilada a gente não olhar efetivamente pro que a gente tá fazendo no nosso dia a dia. Como a gente tá gastando o nosso tempo. Pra eu criar esse hábito e hoje, finalmente, sempre foi um sonho falar, me considerar uma leitora. E isso aqui foram livros lidos no último mês e meio. Eu quero ler muito mais de livros de literatura, de ficção mesmo, né? Cada vez mais evoluindo a qualidade da literatura. Mas eu quero realmente ter, assim, um quarto, uma biblioteca gigantesca. A minha tá pequena ainda. Tem muitos livros de estudo, né? Que aí, esses eu já lia normalmente, mas esses livros aqui não. Eu quero rechear elas efetivamente. Então, assim, se você quer iniciar esse hábito de leitura, começa por aquilo que seja mais fácil, mais leve, mais gostoso, mais divertido. Então, quando eu escolhi Os Sete Maridos de Evelyn, que foi o primeiro aí nessa jornada, eu simplesmente falei, qual livro tem hype que tem muitas estrelas? Tem cinco estrelas aí, praticamente. Evelyn, o top, a avaliação legal? Peguei. Foi assim que eu sou uma pessoa mais rápida, assim. Mas você pode pensar em outras coisas. Pensa em algo que você vai ter uma leveza, vai se divertir, vai ter como lazer, mas não vai ter como ocupação. É diferente a ocupação do lazer. É diferente o usar o tempo, dedicar o tempo em algo para lazer. É muito diferente. Então tenha isso em mente. Viva a vida, aproveite. E tenha essa manutenção também. Pra mim, tá me fazendo muito bem. Eu quis trazer aqui pra vocês, eu vou tentar trazer assim, de vez em quando, um vídeo ou outro de reflexões, de como tá a minha vida e tudo mais. E eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vivência. É claro que, em vários momentos, eu pego esse celular aqui e fico. Vários minutos, meia, uma, duas horas, às vezes. Vendo ainda mais, como eu falei, porque eu trabalho com isso e é uma cilada, às vezes, né? Mas eu tô buscando, cada vez mais, me desintoxicar. Eu sinto que essa é uma primeira conversa nossa. Futuramente, eu acho que terá próximas. Comenta aqui embaixo como você se sente em relação às redes e como você se sente nesses momentos no qual você para de olhar a sua vida e refletir e simplesmente reagir. Só fazendo isso. Cuidado. Isso pode muito te deixar chateado no futuro. Comenta aqui, eu quero saber como que tá aí e o que você achou claro sobre esse tipo de vídeo. Espero que vocês gostem, que eu gostei muito de fazer. Se inscreva no canal pra gente assistir cada vez mais pessoas e boas loucuras pra você. Tchau!